O que é o sol? Será na minha cabeça? Uma confusão, meu corpo em trambolhão não para não Num instante tudo para Silêncio Uma voz Megamente dizia Quem és tu? Sou o Renaldo De onde vens? Venho do mundo Para onde vais? Não sei Vem comigo então Diz-me a voz Nisto Outra voz dizia É só lata Não, não é Dizia a outra voz Há sangue também De repente uma labareda Ouro e prata dentro dos meus olhos O silêncio a desaparecer Para um barulho Em sudo de sedor E uma voz com sotaque Do outro lado atlântico Com ritmo sincopado Palavra apropriada a dizer Seu Arnal Só vou respondir De onde vai? Vou cortar o cabelo Deixe lá Isso faço eu Um vermelho quente Inundou o meu corpo E chegou com amor Seja bem-vindo Seja bem-vindo Minha querida dor Como eu Sentimental E tudo Para já ainda não escreve Coisa E eu também não tenho a minha idade Nem deve-me usar -se totalmente Mas pergunta Quando é que ela vai encontrar O amor perfeito? Está vendo? Uma coisa incrível Como se fosse Houve isso E eu digo assim O amor perfeito Já o encontrei Não o egoísta Mas o universal Aquele que ódio Não tem É para todos Não é banal Acredita Trás-se uma pasta Estas palavras São para ti São palavras de inverno De um velho urso E bernar Para uma durinha Na primavera Estou a estar Pergunta-nos Muitas vezes Se o amor verdadeiro Vai-se encontrar Lembra-te De Godó Com tantos Esperar E ninguém O viu chegar Muitos amores Terás E muitos Encontrarás O amor verdadeiro É o amor Das tuas filhas Dos teus pais É o amor Do teu irmão E da tua família E de mil amigos E amigas É o amor Dos teus doentes E de outros mais Já sabes Que não nos podes Dar mais Dos outros Amores Deixa lá Muitos mais Vais encontrar Se são perfeitos Não sei Mas leis da natureza O amor O amor O amor perfeito É só o nome De uma flor Nós temos um Minha musa Vinda do nada Nas asas de inspiração Como uma fada Diz-me Diz-me o que tenho Para contar Quando a imaginação Estiver a falhar Tu que não me deixas dormir E me faz saltar Da cama De madrugada Acorda sonhos Despertas emoções Anseios ignorados Que tenho Que tenho de exprimir Construir um mundo novo De fantasia Só possível Poesia Futuro no ar Como os Lamas De Tibete E vejo-me Embaixo Curvado Na mesa A escrever Então De mãos dadas Minha musa E eu Fugimos Este mundo Vazio De ideias De vontades Alheias À minha forma De pensar Para um novo lugar Só de amor E viver A minha maneira Portanto Tenho raízes E gosto Primeiro Destas terras Destas montanhas E tenho grandes Saudades Deste sítio E já agora Vou escrever Dizer uma coisa Sobre a Mera Alta Também escrevi Aliás Sobre a minha Infância Bom dia A Mangual A minha avó Tinha uma casa Muito bonita Em frente à estação E vi os comboios E vi as coisas Que lá se passaram Férias infantis Primeiras vividas Com avós Não estavam sós Tantos eram as tias E os tios Os primos Da minha idade Moravam na casa grande Fora da cidade À beira da serra Mora Alta com estrela Alva noiva No dia de casamento Para a cura de neve Da minha inocência Era inverno Fazia frio Não sentia tal alegria De um mundo novo Grande família Frente à estação Tamanha admiração Olhar o monstro De braço e fogo Cuspindo faúlhas Levando gente valente Os ratinhos Esperança de trabalho Alentejo João França Elas preto vestidas Chorando-me Na gade Dizendo Ó negro Maldito Que o meu homem Leves O mais importante Momento Das férias Um instante Dizendo a meu avô Não sei o que fazer Respondeu o sábio Faz pés de pau Faça o avô Respondi Impertinente Pegando em madeira Com o seu canivete Uma colher de pau Foi feita Perfeita Outra maneira De ensinar Quem quiser Uma coisa Que a faça Lição aprendida Para toda a vida Obrigado Amor Poesia não se aprende Nem na escola Nem na universidade Não há Faculdade de poesia Há felicidade Se nascer Ou o dom De em si elevar Como o poeta De alma sorrime Em corpo Rejeitado Até o suicídio Ou no disperso Em trónimos Afogados Em arsintos Ou estigmatizados No dedo Do amor Proibido Ou no narcísico Maníaco E admirável Ao espelho De Dorian Gray Ou então Dividido O amor Que havia Entre Deus e o Diabo Ou ainda Da má Dureza Como rocha Sem cinzal Acre Como tocas De dor Oh Itéria Como da luz A deusa helénica Da sabedoria Cada palavra Sendo água De rio Mar De natureza Envolvendo-nos Em beleza E também E também Os poetas Inulados Como que Usou Reinventar O amor De l'huar Repetindo O bode E chagrante E no fenêtre O verte E no fenêtre É que lhe aí Poetas sim Poetas E litratos Ensinando A toda a gente De modo claro E urgente Que vale a pena Ser a poesia Um Sendo humanista Mas sobretudo De entranhado amor À terra E aos seus juros O outro Companheiro de pessoa De sacraneiro E todos estudando Os andantes De Orfeu Ou aquele poeta Discreto Refletivo Emergindo Da rusticidade Banal Vivendo em Pernaso De São João de Gatão Por ser poeta É preciso Não ser poeta E numa catarse Exprimir-se Sem sentimentos Vintigados Agora Por poesia Libertos Participar Sem reservas No trajeto De existência E para as folhas Nuas E virgens Por as palavras Certas Da brancura De um alto papel Na Avenida Do Porto Na Avenida Dos Aliados Uma menina Nua Que é uma Linda Uma linda Estátua Uma linda Rapariga Que era Que era Cega E foi Um deles Maiores Escultores Do Porto E então Eu disse assim Não existe Na cidade Estátua Mais linda Que a menina Nua Na Avenida Dos Aliados Menina Cega Da rua Mas nenhuma Mais bela Cego Como são Os que não Pagam Nela Aurélia Seu nome A lela Ceguinha Da cida No bom fim Tão livre Que era Agora Agora vizinha Do liberal Dom Pedro A cavalo Na traça Ela Nua De frio Mármula Ele Vestido De quente Bronze Corações No coração Da cidade O dela Lá Nado O dele Lhe foi dado Eu adoro Os animais Eu tinha um cão Esse cão Era filósofo Estava lá Às seis e meia Da manhã Comigo A ver Ele ditava Também era filósofo Era poeta E ditava E cá estava o poeta O poema dele Sou um cão filósofo Chama-me Joe Não sei porquê Como filósofo Que sou Devemos chamar-se Sócrates Ou Plantão Assim não foi Talvez por falta De imaginação Já não entro Em palhaçadas De dar a patinha Ou por lá Pro chão Não aprendo Novos truques Porque estou Veio Mas mais sábio Até já me escreveram Um pitávio Sou companheiro Em silêncio De um dos meus donos Que passa a vida A escrever poemas Eu espero deitar Por os biscoitos Que ele me dá Cão de guarda Aposentado Mas ainda respeitado Passo o dia No portão Composto de trabalho Por isso mereço Que me dão Não peço afagos Ou carinhos Mas se me dão Mas se me dão Agradeço Abaro o rabo Lamo a mão Já não corro Atrás jogados Conheço as minhas Limitações Já não Refúgio Antigamente O cio Alonjo Que são Que são Dadas As cadelas Minhas amantes De um passado Não distante Agora filósofo Como me durmo Se me chamo Faço companhia Num pequeno passeio Até um dia Que eu não possa fazer Espero então Que a família Fique a recordação Num confilósofo Que se chamava João O que mais Que ele está a dizer É não saber Porquê que ele escreveu isto A razão Porquê As coisas Não é? Há sempre uma razão Na vida Há sempre uma razão E eu creio Que tem aqui Um poema Sobre o meu pai Que Que eu gosto De dizer Porque era isso O que eu acho Eu era a bengala Dele Não é? Era a bengala Que ele teve Uma aparência infantil E tinha dificuldade Em desumbrar-se E eu então A sensação Do meu pai Que se chama Espelho Mágico Olhei o espelho Vi meu pai Mas era eu Que lá estava Não tão bem Vi mil histórias Que juntos vivemos Vi o mundo Que percorremos Vi a falta Que me faz Para ter paz Mas como preciso Ele está sempre presente Penso o que faria Se fosse ele É minha bengala Como eu fui a dele Amparado Vou a qualquer lado Sabendo Que vou vencer Agora Quando olho o espelho É ele Que eu vejo Portanto A minha poesia E a minha poesia Hoje está muito Diferente Destes livros Houve uma razão A gente fica mais velho E eu tenho muita necessidade De fazer as coisas Rapidamente Porque já Não estou morto Mas já temos a ver Portanto Tem aqui uma poesia Que eu acho muito bonita Chama-se Enigmática Maria Magdalena É 67 Deste livro 67 Quando o seio Com amigos É como se fosse A última vez Verdadeira comunhão Do corpo com a alma Ter o último ágafe Sem juras ao lado Levar à palma Barrigas cheias Cabeças lúcidas Por meio de ideias Compartilhadas Paraíso da terra Concordadas Pão e vinho Sempre presentes Ausente de sacrifícios Nesta comunhão Metafísica Causa Má gestão Mesmo para os bem-aventurados Acompanhados Por bons gestivos Na da derradeira Refeição Ideias Dísparas Sempre sentes Na amizade Da diferença Que mais se pode desejar Talvez a presença Auspiciada Do sempre presente Mesmo para alguns Recusada Nesta discussão Não é boa ocasião De falar de Sócrates Platão Ou Aristóteles Não são chamados À coleta Agora é a altura De apresentar À fraternal Assembleia Obre e presente Figura central Neste poema Estrela polera Ascendente De Maria Madalena Será Deus Uma mulher? É um poema Que muita gente Me pergunta Como é que um burguês Ou um burguês Faz revolucionos Talvez um burguês Nunca consegui Despir a casaca Da burguesia A burguesia Afinal Sem ela Como o Zeca Dizia Não se faziam opções Gostaria antes De se ter sido Andarinho Guitarra às costas Abril e Maio Cantar Como cantam As cigarras Esquecidas De trabalhar Apostas de então Embaladas De contestação Ir de pergadar São com o Fausto Éventuras Trágicas Com marítimas À busca À busca das montanhas Azuis Por esses rios Assim Ter a voz Do Adriano Como ele Cantei E desafinei Em coros De amigos Sobreviver Com o Sérgio Com o Sérgio Poucos 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 eram os outros Que os queriam correr Talvez um burguês De ponta em vez Isto é uma história Verdadeira Como sabem Era difícil Os cantores De intervenção Ir aos meios De comunicação Não só Porque Eram perseguidos Mas por um medo O medo É uma coisa terrível O medo Parece que é uma doença Que se pede E as pessoas ficam Mais doentes Do que o próprio Indivíduo Que está com medo Isso aconteceu comigo A rádio não tocava Essas canções Que eram as melhores Que havia Eram premiadas Todas O Canteios de Maia Ainda hoje É considerado O melhor disco De sempre Em língua portuguesa Não é brincadeira nenhuma Não é? Mas só depois De 25 E então Não se conseguia Que eles fossem A rádio E em frente No Majestica Que a nossa querida Colega Está aqui De Majestica Quem é que lá ia? Ia o Zé Regio Ia o Berto Serpa Ia o Sr. Coronel Que por acaso Era Mouco Que era o censor De rádio Da censura Oficial Está bom Está bem Mas há dois pernos Que até Foi um pouco O Canteio O Sr. Coronel E esse senhor Foi colega Do Adriano Boa-Liveira Em Coimbra E estava o Adriano Mas eu Não parece que Começou lá Vamos a cair A emissora A emissora Era a emissora nacional Que era do Estado E eu disse Você não consegue? Ai, conseguiu E foi lá Começou E então comprometeu-se Que o José Afonso Devia dar Um programa Indireto Da emissora nacional Só coisas de Coimbra Para políticas Etc E pronto E nós fomos todos Eu também fui A emissora Estava cheio de medo O Adriano Estava a conversar Lá com o Coronel A ver se o entretinha Para ele E começou a contar Com o avô Muito bem O José Afonso Estava a cantar muito bem Ou estávamos a falar Com o Coronel E a certa altura O José Afonso Anuncia A próxima canção Que era Pombas O homem que anda Mou Pombas Para aqui Já não há mais Estação Não consigo Não fui isso Fazer sempre Pombas Simos da paz Não é nada disso O Carlos Já contei isso E este facto Mostra bem A sorte que nós tivermos Não é De não terem Tipos inteligentes E eu disse bem A história Aconteceu mais tarde Mas eu agora Vou lhes dizer Uma história Porque uma história Que é verdade Que é Até Que é Sobre o Luís Vaz O Luís Vaz O nosso maior poeta De ser Luís Vaz O nosso maior poeta De ser Porque nós Dividimos Aqui está Daí É 61 É de facto O grande poeta É o nosso maior poeta É o nosso boa poeta Eu do que é isto Ao meu creme De pessoa portuguesa Por isso que A gente nunca mais Se esquece Isto é dedicado A António Poeira Por não nos ter Consporcados Nos idas Dividindo-o em orações Professor de português Notável cidadão E pedagogo Admirável mestre Da língua portuguesa Cá está A fim de caminho Esta homenagem A ele Não sei onde ele estará Mas Pelo menos Está no meu coração Então este poema É dedicado A Luís Vaz de Camões Luís Vaz Por paz e leitos Em parcoeta Vindo de Parnaso Afagado pelas musas Chega nu à terra Só vestindo Uma coroa de louros Exilado na Índia Por amor Proibido Nófragou Salvando a sua obra Depois Moçambique Macau E por Pai Nacional Os Rosíadas Dedicada É o rei Sebastião Patético Monaca Do fim do impédio Ao romano Pedindo Messas Luís Vaz Morreu Costa Num desce júbido Com ele Nove Pátria Coroa de louros Como espinhos Espetado Nas frontes Lembrança Dos famosos Pelador Lutando Pela vida Lei primeira Da natureza E da história Do povo eleito Que um dia Partilhou o mundo Em dois Portugal foi tão grande Quanto a vertigem Do seu ocaso Tão glorioso É o poeta Que canta Feitos Do seu povo Como quem os fez Admirável É o épico Que tanto canta O trágico amor Da Bela Inês Como a história Do terrível A da Mastor E dígios românticos E austérios E com peias A paredes meias Vale a pena Viver o mundo Onde escreveram Dante O Tomero Cervantes Shakespeare E sobretudo Para mim O enorme Moderno Poeta Luís Vaz Luís Vaz De Camões Aplausos Aplausos Aplausos